Partido Xerenja É isso, é isso, é isso, como assim? Que beleza, que beleza, que beleza grande aqui! Partido Xerenja é, roda de samba a noite inteira Vem pro quintal do Zeca, vou me lembrar bebê cerveja Partido Xerenja é, roda de samba a noite inteira Vem pro quintal do Zeca, vou me lembrar bebê cerveja É o toque d'Algorada, é o toque d'Algorada É o toque d'Algorada, é o que eu te rio pouco em pouco Malandramente, coenso eu sou Tenho forte, chove, bebê muito pouco Os anéis, os lábios, o luar prateado E quando os meus amigos de Baremba Onde chinelo e te perguntar Onde o chão de piso é o meu lugar Bata, corriba, barulho, vitórias, bojo, mar Salve São Cosme e Daviã Eu também fecho Como a criançada Tentaram o enraxar e beijar Isso! Fui pra lá, a madrinha bate o suco Meu canta Entre tantos bambas, o próximo da raiz Deixei a vida me levar Fui pra lá, a madrinha bate o suco Meu canta Entre tantos bambas, o próximo da raiz Deixei a vida me levar Nas ruas Fui nas ruas E me comem na arte do viver Na minha fé Joguei e apostei Mas eu fui à luta Não a luta pra vencer Veio O irmão de um braço só e me abraçou Sempre comigo nessa luz A direção Me apontou Esse bebê Essa mistura Já não vai Qualquer grande rio Qualquer grande rio é gratidão Partiu o xerém Partiu o xerém Já é Já é Roda de samba A noite inteira Vem pro quintal Dozeca Lembrou Dozeca Comemorar BPC Vem Partiu o xerém Partiu o xerém Já é Já é Roda de samba A noite inteira A noite inteira Vem pro quintal Dozeca Vem morar BPC Pesa É no toque da Alvorada 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 Todo chão de piso É no toque da Alvorada É no toque da Alvorada É no toque da Alvorada Deixei a vida Recorda aí Bracir de chambu Fui pra lá A 마�dinha batez o meu cancha Tira-me as baias Revidar dos bancos E pra se mudar Minha velha guarda Deixei a vida a me levar Mas eu fui a luta, a luta pra vencer Veio um irmão de um braço só e me abraçou Sempre comigo nessa busca A direção, a direção Me apontou Esse tempero, esse amostra já deu pra um caldeirão Portela e grande, rima e gratidão Partiu o Xerém, já é Roda de samba, a noite, o tempo que tá Tiago Monteiro Partiu o Xerém, já é Roda de samba, a noite, o tempo que tá Muito obrigado Conceca, comemorar, bebê cerveja Partiu Xerém, já é Roda de samba, a noite, o tempo que tá Conceca, comemorar, bebê cerveja Roda de samba, é isso que beleza Não tem tempo de peça Será até já? É isso que tá